E Maranhão Ele é diferente, faz acontecer, tem trabalho e sabe como fazer E Maranhão Sempre desde criança, nunca fugiu da labuta Por isso que ele traz a bandeira da luta Pessoal, nós estamos aqui em Vila Nova dos Martírios Aqui no comitê filial, assim como o vereador Gil Santa Marta denominou Hoje é um dia muito especial porque está se recebendo aqui O deputado estadual e candidato a deputado estadual Cláudio Cunha, que é o candidato do Jorge Vieira Que é o candidato do vereador Gil Santa Marta E o candidato do povo de Vila Nova Hoje é um dia muito especial né Com certeza é disso, boa noite Boa noite a todos Nós fizemos aqui a doação do nosso galpão Para a candidatura do Cláudio Cunha 22555 Foi pedido e solicitado a nós que apoiasse Igual eu falei no discurso há pouco É fácil a gente cumprir uma determinação do majoritário Quando a gente já tem intenção de apoiar aquele deputado No caso, Cláudio Cunha E a gente reuniu aí, eu, minha esposa, os nossos apoiadores O vereador Dorizel e a Nenê Dulaci e montamos o comitê filial Que graças a Deus hoje foi inaugurado com sucesso total Qual é o número do candidato aí? Cláudio Cunha 22555 Pastor Gil Federal 2244 Então é isso aí, você agora Já que não tinha candidato Já tem candidato É Cláudio Cunha Que é o vereador do Rio Santa É o candidato do Rio Santa Mata E do povo de Vila Nova 22555